Deus mandou você do céu, como um anjo a me guiar Pra me ensinar a ser feliz, para me ajudar a caminhar Seu carinho me faz levantar e acreditar bem mais em mim Com você aprendo o que é amar, a lutar e nunca desistir Eu vou estar sempre contigo, pois esse é o meu lugar Amigo anjo, meu anjo amigo, sempre pronto a te guardar Amado amigo, sou teu anjo, podes confiar Amado amigo, companheiro em qualquer lugar que eu vá Seu carinho me faz levantar e acreditar bem mais em mim Com você aprendo o que é amar, a lutar e nunca desistir Eu vou estar sempre contigo, pois esse é o meu lugar Amigo anjo, meu anjo amigo, sempre pronto a te guardar Amado amigo, sou teu anjo, podes confiar Amado amigo, companheiro em qualquer lugar Amado amigo, sou teu anjo, podes confiar Amado amigo, companheiro em qualquer lugar que eu vá Eu olho pra ti, Jesus E erro as minhas mãos Elevo a minha voz Canto o meu louvor Eu olho pra ti, Jesus